Salve, salve rapaziada, segundo dia de Major que tá aberto ao público né, quartas de final e hoje é dia de fúria jogar no Major E manos, tá muito legal isso aqui, tô realizando mais um sonho de estar em mais um Major, gostaria de agradecer muito vocês E se você tá gostando desses vídeos aqui no Major, deixa aqui o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Olha só, já dá pra ver rapaziada BR né mano, concentração na frente do estádio Mano, na Suécia os brasileiros tão colando em peso velho E olha o BT e o Carva chegando no rolê, é isso, é isso É fúria, é fúria, é fúria, BT É isso, é nóis, porra E lá de longe, mais um torcedor brasileiro chegando Chama, de patinete Guilherme e Júlio Luiz, já jogaram sense? Já, lógico Nunca jogou? Nunca jogou Tem que respeitar essa megera, viu? Arruma alguém igual ela, que vem pro frio ver jogo de CS com você Se os caras fizerem 13, 14, a gente chega? Chega Chega Mas se a gente fizer 14 Lei de BT, lei de BT Abre o guardão, bora Vamos pegar lugar Vamos Fringão, léss 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 Betezão, momentos antes do jogo da Fúria Expectativas Fúria Tô hypado, tô hypado Vai dar nóis, se Deus quiser Se Deus quiser, BT É nóis, porra Tamo com os BR aí, mostra a galera todinho Bora, pô É Fúria, porra É Fúria É Fúria É Fúria É Fúria Sem Overtime Sem Overtime Não, 3 Overtime Não, caro É o que eu Putz Tem hospital aqui na Suécia Para não ir? Tem, tem Aqui a qualidade é top Então tamo sei Então tá de boa Pode ser, 3 Overtime Se você acertar essa pôla Tá fodido Tô fodido Tô fodido Porque eu tô cansado, cara Nossa Ai, meu Deus do céu Pra cima, Fúria Amor Aí, gás Mula do chat E é o que? Do chat? É mula também Mula do chat também É isso Vai, Fúria Bora Uhul Atenção Acabei de saber Que o Gaulez foi disponível Ai, gás Vai rolar um desumbo Liminha Contra o Nico Eu vou jogar também Olá, meu amigo Diga um abraço ao Brasil, meu amigo! Não, só o AK, não o Diga! Você é melhor, o Diga é melhor! Não, não, não! O que é isso? O que é isso? Está dando a vida, está dando a vida! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é um Major! Não, é um Major! Não, é um Major! É um Major aqui! É um Major aqui! G? Ah, desculpa! Vai Liminha, vai Liminha! Não, não, não! Acabou! Não, não, não! Mais um, mais um! Ué, já foi? Mais um, mais um! Agora o bagulho ficou louco pra tu, viu, Nick? Vou tirar até o chapéu que não tem meme aqui não, Liminha! Vai BT, quantos rounds aqui? Tem que respeitar, viu, meu? Que é MBR, já foi verde já! É bagunçado não! Em 1930 também foi! Bora BT! Ah, ele tem um lugarzinho ali que eu tô ligado! Não tá nada! Não tá ligado nada, né? O cara é bom, hein? 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 Ô, torce aí, meu irmão! Calma, calma! Segura, Nico! Dá uma segurada! Ele é bom, hein, velho! Não pode provocar não, Liminha! Não pode provocar não, o cara é bravo! Calma, Nickão! Segura! Boa, boa! Segura, Nickão! Hold, hold, meu amigo! Então, vamos sair de um minuto em breve. Oh, 4 HP! O cara é muito bom, Liminha! Acabou, acabou! Pô, BT2 tá bom! Bem jogado, meu amigo! Prazer em jogar! Boa sorte no torneio, Gigi! Obrigado, galera! Vocês com G2 são incríveis! Obrigado! Foi bom, foi bom, BT! Foi bom! Todos os vídeos do Major aqui no canal são um oferecimento CSGOFest.com Um dos sites mais antigos de skins de CSGO! E todos os vídeos do MajorFest tá dando um mega apresentão pra vocês! Um dólar pra mil pessoas! Vão ser aproximadamente 10 vídeos do Major aqui no canal! Então você, se você assistir os 10 vídeos e pegar os 10 códigos, você vai faturar 10 dólares! 10 dólares no final do Major! Isso dá mais de 50 reais em 10 vídeos, velho! Como é que faz pra você pegar o código, ó? Por exemplo, já saiu um vídeo do Major no canal! Maravilha! Ó, comentário fixado! Link do CSGOFest! Você entra no link do CSGOFest! Se você nunca tiver entrado, você já ganha 70 centavos de graça! E aí, tem aqui, ó! Código de um dólar para os mil primeiros que usarem! Tá aqui, ó! No caso, era esse aqui! Saulo 3123! Mas eu acho que já deve ter acabado esse desse código! Então todos os vídeos terão um código diferente! Então é isso, mano! Corre lá! Acesse GOFest! Patrocinador oficial de Saulão no Major! É isso! Pra cima, clã! Mas eu vou depositar agora, ó! Sem dolinho! Sem dolinho, ó! Vou usar aqui o método gift card! Eu comprei! Acabei de comprar um de 100 dólares! Vamos lá! Ctrl V! E eu vou mandar a faquinha! Simbora! Tomara que o Saulão ganhe, velho! Tomara que o Saulão ganhe! Saulão! 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 Vamos lá, guys! O pote tá valendo 154 dólares! Eu tenho 65% de chance de vencer! Todo mundo que colocou alguma skin no pote tem uma porcentagem de vitória! Ou seja, esse mano que colocou 2 dólares tem 2% de chance de ganhar, velho! E tipo, é porcentagem totalmente real! Então eu já vi várias pessoas com 2 dólares ganhar! Papo 10! Papo 10! Inclusive é amigo meu ganhando, velho! 3... 2... 1... Girou! Saulão! 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 Bora! Para no Saulão! Para no Saulão! Para no Saulão! É isso! É isso! É isso! É isso! Parou no Saulão, ó! Easy 160$ pra conta! Chama que chama que chama, papito! Salve, guys! Eu tô aqui no hotel já! E, manos, eu vou finalizando o vídeo por aqui! E o próximo vídeo vai ser sobre o jogo da Fúria no Major! Então fica ligado! Nesse vídeo vimos o BT e o Liminha tirando o X1, velho! Foi muito da hora! Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, fechou? Meus lindos! Eu vou indo nessa! Um beijão do solo pra todos vocês! E fui! Tamo junto, vens! E eu vou abrir tudo assim, ó! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma